Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal e hoje eu vou começar o vlog dentro do carro porque estamos de folga segunda-feira, mas não é folga na verdade, né? Estamos cheio de coisas pra fazer mas eu já quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like compartilha com seus amigos que é muito importante e eu queria fazer um pedido especial pra você que nos segue e gosta do nosso conteúdo por favor, não pule os anúncios, tá minha gente? Porque são os anúncios que nos pagam então assim, dá um trabalho danado produzir conteúdo e a gente não tem ganhos de outro lugar o YouTube não nos paga, o que nos paga são os anunciantes, certo? então se vocês pularem os anúncios, a gente não recebe nada e aí acaba que fica complicado porque eu tenho uma editora, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo eu gero emprego no Brasil pra outras pessoas, então se eu não ganho, eu não tenho como continuar mantendo o trabalho dessa outra pessoa também então por favor, assistam os anúncios ali e já deixe seu like também, que é muito importante, tá? eu vou explicar hoje pra vocês um pouquinho do que vai acontecer eu preciso resolver umas coisas de contabilidade, porque aqui a gente faz o imposto de renda no começo do ano fevereiro, assim, já tem que estar tudo pronto então eu vou passar na contabilidade hoje pra resolver umas coisas já entregar algumas papeladas que eles precisam pra ir adiantando o nosso imposto também, nós acabamos de sair do mercado, viemos no mercado hoje nós temos que ir na escola pra resolver aquele negócio, né? hoje nós vamos saber ao certo a decisão lá sobre a papelada que eles queriam mandar as meninas pra uma outra escola e vocês estão me perguntando bastante nos vídeos então vai ser hoje, tá? que nós vamos até a escola pra saber se eles vão aceitar que as meninas continuem e tal essas coisas todas e aí eu vou filmando um pouquinho, vou tirar também a decoração que tem lá em casa do Halloween, né? como vocês viram aí no vídeo anterior, né? nos vídeos anteriores, nem sei se já foi acho que já foi ao ar, não sei quando vai ir esse daqui mas nós vamos tirar toda a decoração de Halloween que tá lá na frente e eu não sei se nós vamos começar a preparar as coisas de Natal ainda não decidi porque não passou o Thanksgiving ainda e aqui pra nós dia 24 é o Thanksgiving, né? dia 25 então é quando as pessoas se reúnem pra fazer... pra comer o peru, essas coisas todas aqui é mais importante o Thanksgiving do que o Natal eles se reúnem com a família, todo mundo no Thanksgiving, que é no dia 25 de novembro o Natal também é importante, mas eles dão prioridade pro Ação de Graças, né? diferente da gente, né? dos brasileiros que comemoramos o Natal eles preferem o Ação de Graças mas então é isso, pessoal o que for acontecendo eu vou mostrando pra vocês nós estamos pensando em ir almoçar também lá na churrascaria, né? porque a gente merece, nós trabalhamos muito essa semana tá um pouco mais tranquilo de trabalho mas pouca coisa porque o Ben já me mandou mensagem pedindo pra que a gente limpe uma casa pra ele aí eu vou limpar amanhã e vou gravar pra vocês também então essa semana também vai entrar um vídeo de Deep Clean que vocês estão me pedindo muito nós estamos fazendo bastante limpeza, gente mas eu não tô tendo tempo de filmar, tá? porque eu já expliquei aquele processo todo de filmar demora demais e nós estamos limpando estávamos, né? na semana passada nós limpamos cinco casas em um dia na quinta-feira nós fizemos duas limpezas regulares e mais duas Deep Clean nós saímos de casa sete da manhã chegamos em casa já era quase oito da noite bem cansada então não, gente, não tem condições não tenho tempo de filmar pra vocês porque perde muito tempo e me atrasa demais mas amanhã eu consigo porque a Deep Clean do Ben é a última casa então nós vamos limpar três casas de manhã e na parte da tarde eu faço a Deep Clean pra ele aí eu consigo filmar pra vocês melhor, tá bom? então é isso ah, e outra coisa que eu queria falar no vídeo também eu vou... acho que vocês já assistiram também os vídeos de comprinhas da Shen mas eu tô indo fazer a devolução de algumas peças que eu mostrei pra vocês no vídeo então eu vou mostrar pra vocês se tudo funciona, tá? vou explicar como que é foi bem rapidinho eu tenho o aplicativo da Shen eu entrei nas peças, nas minhas compras fui lá nas peças que eu não queria, né? que eu queria devolver aí eu cliquei em devolução aí eles pedem um motivo daí eu coloquei umas era porque era transparente outras porque eram grandes enfim, você só clica ali e aí você tem a opção deles te devolverem o dinheiro no seu cartão ou deixar lá de bônus na Conassu no seu aplicativo da Shen pra você fazer futuras compras como eu vou fazer futuras compras, né? vou comprar novamente então eu optei pra que o dinheiro vá direto pra essa conta da Shen e aí eu vou comprando e vai abatendo o valor aí eu tô chegando em casa, ó vim no mercado agora pra comprar a tinta da impressora pra poder imprimir aí quando a gente fez ontem à noite a devolução pelo aplicativo eles me mandaram um negócio que eu tenho que imprimir pra colar em cima da caixa e mandar de volta não tem custo nenhum pra gente, tá? nós mandamos tudo de volta free, não paga nada e aí eu tô chegando em casa agora vou imprimir isso, vou colar na caixa e estamos indo pro correio fazer a devolução dessas peças e eu conto pra vocês se vai dar tudo certo primeira vez que eu faço isso, né? aparentemente sim, gente porque eles falaram que vão devolver o dinheiro em 24 horas nós fizemos ontem, que era domingo, a solicitação provavelmente até amanhã já esteja o dinheiro lá na continha pra eu poder comprar, recomprar as peças, né? que vieram grandes mas aí eu conto pra vocês bom, pessoal, o primeiro compromisso do dia já feito com sucesso acabei de sair aqui, ó, do correio já devolvi as coisas lá pra Shein bem prático, bem rápido, gente eu não vou mostrar porque aqui tem todos os meus dados, tá? mas eu só imprimi o que a Shein me mandou colei na caixa aí cheguei aqui e não paguei nada, moça só quer dizer, paguei porque eu não tinha uma caixinha pra colocar duas peças que tinham que ser enviadas separadas e aí eu comprei um envelope então eu paguei 3 dólares no envelope e de resto da caixa grande eu não paguei nada então já foi, e aqui tá os comprovantes, né? já foi embora lá pra devolução agora nós vamos almoçar e depois nós vamos na contabilidade pois, gente, já são 4 horas da tarde nós perdemos um tempo absurdo na contabilidade nosso contador, ele gosta de conversar muito ele é hispano e a gente passa um tempão conversando, sabe? e quando a gente vê a hora já foi nós ficamos aqui 2 horas e pouco lá, né? gente, umas 2 horas e meia lá mas enfim, conseguimos fazer o que fomos fazer já está tudo certo e estamos chegando em casa agora vou ver se a Duda vai chegar eu não sei que hora que a Duda vai chegar, né? eu tô esperando ela pra ela poder ir na escola pra ir junto comigo, né? pra nós podermos ver lá como que ficou eu prefiro que a Eduarda vai porque ela fala inglês fluente, né, gente? então, às vezes as pessoas falam muito rápido e a gente não consegue entender e aí se você fica pedindo pra repetir às vezes eles não gostam, sabe? então eu prefiro levar ela que entende bem sabe falar bem pra esclarecer todas as dúvidas e vamos ver se não der pra mim hoje porque eu tenho outras coisas pra fazer ainda a gente vai amanhã ou depois quer dizer, amanhã não dá, gente porque acabei de saber que amanhã nós vamos ter 5 casas pois é íamos ter 3 que eu acho que eu falei no começo do vídeo pra vocês aí o Ben ligou que precisa de uma deep clean amanhã e aí a minha outra cliente me ligou pedindo uma limpeza pra casa de praia urgente amanhã porque os hóspedes já saíram hóspedes novos, né? e ela precisa de limpeza pra amanhã e aí eu tive que encaixar ela ali no meio, gente então amanhã nós temos 5 casas como a gente vai fazer? eu não sei porque são 4 limpezas normais e uma deep clean é até 10 horas da noite trabalhando amanhã e é isso, gente nada aconteceu nós fomos na churrascaria daí a gente almoçou aí conversou com o pessoal e lá também a gente acaba perdendo um tempo porque toda vez que vai assim, a gente não vai com muita frequência então toda vez que vai a gente encontra pessoas encontra os funcionários que talvez no dia anterior que a gente foi na outra vez estavam de folga e daí a gente fica rindo e botando o papo em dia, sabe? e aí quando vê passou o dia todo, gente na verdade quando eu falo que nós estamos de folga nunca é folga de verdade porque sempre tem alguma coisa pra fazer e essas folgas durante a semana pra mim são as piores porque a gente folga mesmo pra resolver assuntos de banco, contabilidade assuntos da empresa essas coisas assim, sabe? que você perde muito tempo e não faz nada e quando vê já tá de noite mas já estou chegando em casa agora vou descansar um pouquinho e daqui a pouco eu tenho que sair pra um outro compromisso e aí eu atualizo vocês do que for acontecendo se a gente for fazer alguma outra coisa depois, tá? Bom dia, pessoal aparecendo aqui pra vocês na escuridão pra falar que estamos saindo pra trabalhar ontem eu não fiz mais nada na verdade a gente resolveu alguns problemas que tinha, né? então ó como está aqui saindo pra trabalhar ó, tá escurinho ainda as pessoas estão dormindo ó, os carros todos na garagem e nós estamos saindo porque hoje temos cinco casas pra limpar quatro casas normal e uma de piclin então estamos saindo já pra não atrasar o nosso trabalho de hoje se der eu mostro alguma coisinha aqui pra vocês mas hoje vai ser bem corrido então talvez eu só fale com vocês no final do dia mesmo e é isso bora trabalhar Oi gente, apareci aqui são 8h46 e nós já limpamos a nossa primeira casa é essa daqui, ó ela é grande mas é um piso só e é o pai e o filho então não tem muito móvel só tem a TV um rack, sofá e são quatro quartos e os quartos tem a cama e o escritório é bem rápida a casa assim não é suja a gente faz ela em 40 minutos não tem móvel nada tem dois banheiros então a gente lava o banheiro arruma as camas passa pano tira o pó e acabou já foi fácil eu levo o lixo pra fora gente, é enorme essa casa parece que ela é pequenininha assim, mas não é não e na parte de trás tem um quintal gigante gigante com uma piscina enorme e tem mais uma garagem que a garagem é nos fundos você tem que cruzar todo o quintal da casa pra você entrar ó, como que é é assim e aí você entra por aqui ó, tá vendo? entra aqui e vai lá atrás a garagem fica lá no fundão agora nós vamos pra segunda casa que é a casa do jogador a terceira casa é da nossa cliente Jenny que ela é corretora que é em frente a casa do jogador e depois nós vamos pro Airbnb que é do jogador e depois nós vamos fazer a limpeza da casa do Ben uma deep clean pro Ben que ele comprou uma casa já reformou e agora nós vamos fazer a deep clean dessa casa então é isso vou atualizando vocês aqui conforme passar das horas Oi gente já está de noite eu vou continuar o vlog aqui pra vocês eu vou desmontar as meninas já desmontaram ali a parte de fora já tiraram as coisas do Halloween, né pra guardar e agora eu vou tirar o que sobrou ainda aqui vou tirar as coisas ali da frente também e é isso gente bora lá então continuar aqui a tirar as coisas pra poder guardar vou botar tudo na sacolinha e aí a gente vai colocar lá em cima no sótão lá pra gente guardar não sótão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje a nossa agenda está bem cheia Já aqui mudou o horário agora Nós estamos com duas horas de diferença no Brasil Agora aqui para nós é 9h45 Para vocês é 11h45, né? Isso, 11h45 aí no Brasil Nós estamos indo para a nossa terceira casa As duas primeiras são bem pequenininhas É a casa de uma senhora bem pequena Aí o escritório da família E agora nós vamos para a casa da filha E depois nós temos uma de piclin Mas é tudo casinha pequena Então hoje nós chegamos mais cedo em casa Se Deus quiser E eu vou finalizar, gente, o vlog por aqui Porque ele já se estendeu bastante Então assim que eu tiver a resposta definitiva da escola Eu conto para vocês Mas podem ficar tranquilos Que eu também já estou bem mais calma Agora sim me acalmei bastante E é isso, um grande beijo Fiquem com Deus, uma ótima semana Que Deus abençoe todo mundo E nos vemos no próximo vídeo Tchau!